Paz e bem! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Santuário de Fregalvão aqui na TV do Primeiro Santo Brasileiro. É sempre uma grande alegria poder rezar com você, ter este contato por meio das redes sociais, você que está aí na sua casa e se propõe a rezar conosco aqui do Santuário de Fregalvão, nessa caminhada da Quaresma de São Miguel. Temos andado bem até aqui com a graça de Deus e estamos no nosso 28º dia da Quaresma de São Miguel. Tendo a imagem à nossa frente, nossa vela acesa, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Deus e nos valer da presença desse grande arcanjo. Iniciemos com fé e piedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Como proposta para esse dia de Quaresma, eu vou convidar você a, como penitência, dar uma atenção maior a alguma pessoa da sua família, alguém que está aí precisando de uma conversa, de uma atenção afetuosa ou talvez rezar com essa pessoa, seja aquela que está dentro da sua casa ou alguém que quer a sua família e está longe. Talvez pegar o telefone, mandar uma mensagem, dar um pouco mais de atenção. Esse é o exercício que nós somos convidados a fazer neste dia. E como oração de intenção, nós temos aqui também a temática da família. Rezar pela união da sua família, das famílias do mundo inteiro. São essas nossas penitências e intenção para o nosso 28º dia de Quaresma. Vamos, nesta hora, rezar a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e a silasa do demônio. Ordenem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Amém. E vamos mais uma vez nos colocar diante do Senhor, escutando a sua palavra. Para este nosso dia, o nosso Salmo 139, versículo 5. Salmo 139, versículo 5 que diz Eis aqui a presença do Senhor em nossas vidas, testemunhado pelo salmista, nesse versículo do Salmo 139. A certeza que Deus acompanha os nossos passos, este Deus que cerca-nos com sua proteção. E o salmista, que quando diz da presença do Senhor, diz do envolvimento dele conosco, pela frente, atrás. Este Deus que põe sobre nós a sua mão para justamente nos proteger de todo e qualquer perigo. Este é o nosso Deus, que no Salmo 23 vai aparecer como bom pastor. Esse é o nosso Jesus que nós queremos caminhar. Esse é o Deus, Emmanuel, que se encarna em nossa história e assume cada um de nós. Que caminhemos com essa certeza que nasce desse Salmo aqui escutado. E vamos assim rezar a Ladainha de São Miguel, pedindo também a sua proteção, a sua defesa às nossas vidas. Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, ouvinos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós, Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós, Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós, São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós, São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós, São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós, São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós, São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós, São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte da cruz, rogai por nós, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel, consolador das almas do purgatório, rogai por nós, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós, São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atende-nos, rogai por nós, glorioso, São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas, amém. Queremos também, mais uma vez, nos colocar nesse dia, com a certeza da proteção dos arcanjos às nossas vidas, a proteção sempre presente do nosso anjo da guarda, em honra aos arcanjos e ao nosso anjo da guarda, rezemos, em louvor a São Gabriel, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Em honra e louvor a São Miguel Arcanjo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Em honra e louvor a São Rafael, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. E por fim, em honra e louvor ao nosso anjo da guarda, rezemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Queremos mais uma vez colocar aos pés de São Miguel Arcanjo, as nossas vidas, a vida de nossos familiares, rezemos juntos nos consagrando a São Miguel Arcanjo, mais uma vez. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo, quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste-os no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Também nesse dia nós queremos nos colocar diante de nossa mãe, a rainha dos anjos, a senhora que nos olha, juntamente com os arcanjos, junto do seu filho Jesus, rogando a Deus por cada um de nós. E queremos pedir a ela também a proteção. Rezando. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos, enviai vossas santas legiões de anjos, para que as vossas ordens persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda a parte, confundam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó Maria, rainha dos anjos, mandai a São Miguel defendermos em todas as ocasiões de perigo da alma e do corpo. Amém. Essa caminhada é uma caminhada de superação também, uma caminhada exigente, que nos exige tempo, administrar a nossa vida para poder se colocar diante do Senhor. E dessa exigência, desse exercício, certamente, com a graça de Deus, nascem os frutos, nascerão os frutos. Quantos livramentos já fomos aí contemplados com a proteção de São Miguel Arcanjo. Que essa devoção a São Miguel, que nasce com essa quaresma, e tantas outras piedades, nos ajudem a sempre mais a ter a certeza da proteção de Deus e do auxílio dele em nossas vidas. Te convido nesse momento também, meu irmão e minha irmã, para ser membro dessa família, da família missionária de Fregalvão. sermãos que evangelizam, mãos que levam a palavra de Deus a todos os lugares. Nós contamos com você nessa grande obra de evangelização. Seja membro, tenha aí os dados todos necessários para você ser essa família. Também o QR Code, é só apontar o celular, dependendo se você estiver na televisão, no seu computador, aponte ali a câmera do seu celular, e você vai ser encaminhado diretamente ao nosso sistema de credenciamento para ser essa família. Conto com você, esse santuário precisa da sua ajuda. Vamos pedir a bênção de Deus para concluir nossa quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho, e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.